Um amigo de verdade a gente não esquece Passe o tempo que passar, nossa amizade permanece Assim Deus nos criou para vivermos em união Criar um laço de amor e sermos todos irmãos Um amigo de verdade a gente não esquece Passe o tempo que passar, nossa amizade permanece Assim Deus nos criou para vivermos em união Criar um laço de amor e sermos todos irmãos Vá em paz meu amigo, que Deus te abençoe E por onde andar, lembra-te de nós Que Deus te proteja e sustente sua missão Segure nas mãos de Jesus e com Ele vive em comunhão Vá em paz meu amigo, que Deus te abençoe E por onde andar, lembra-te de nós Que Deus te proteja e sustente sua missão Segure nas mãos de Jesus e com Ele vive em comunhão Comunhão, comunhão com Deus, com Espírito Santo Deixe-se guiar, deixe-se levar pelo Senhor Comunhão com Deus, com Espírito Santo Deixe-se guiar, deixe-se levar pelo Senhor teu Deus Oh, 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 oh Amém.